Vamos lá, vamos lá, as criancinhas vão brincar, ó As crianças vão brincar agora, ó Segura, segura, segura Agora as crianças vão brincar O Arthur quer colo As crianças estão brincando Olha, as crianças, ó Que que é isso, ó Erzô, vai Erzô Vamos, Erzô Olha as criancinhas, ó Coitadinho desse inocente, ó Oi, tadinho dessas crianças Fala, vai Fala, vai Fala Fala Não fique só de lado Tome, tome Só traz o pastel e vai pra nós